Ô Thales, quais as inovações que vão ter esse ano, as evoluções na verdade que tiveram do último que aconteceu o ano passado para agora? Quais foram as melhorias, as inovações que vão ser colocadas? Então, a gente vem analisando ano a ano o projeto, a execução dele, os gargalos e tentando sempre evoluir. A gente conseguiu aumentar o número de estantes para esse ano. O ano passado nós tínhamos 155 estantes, esse ano fizemos uma modificação no layout, Conrado. E aí fizemos alguns remanejamentos da área dos carros, na praça da alimentação, sempre com um olhar para ampliar, ter mais conforto e ter mais espaço também. E aí a gente vai para 194 estantes esse ano, com quatro salas de aula também, com full time, palestras o tempo todo. E também o que a gente vem realizando desde 2018 são os palestrantes másteres aí, um por noite, onde a gente traz sempre pessoas de peso, nomes de impacto, para abrilhantar cada vez mais o evento. Quem serão os palestrantes da Expor neste ano? Então, a gente está trazendo para o primeiro dia na abertura, Diene Toscano, que ela é uma influenciadora digital paraibana, de João Pessoa. Começou com um perfil no Instagram, ali justamente procurando lojas no comércio de Mangabeira, que tinham preços em promoção e divulgando para a população. E aí esse perfil ele estourou em João Pessoa. Hoje ela mudou um pouco o perfil, ela é mais profissional. Então, você não acha mais achadinhos da negra, Diene Toscano. Então, ela vem contar um pouquinho da história dela na palestra sobre marketing digital. No segundo dia, a gente está trazendo Pyong Lee, que aí é uma figura que dispensa a apresentação. É um mágico youtuber, participou acho que da penúltima, foi a penúltima edição do Big Brother. Enfim, e aí ele vai falar sobre o poder da mente, e vai fazer um casadinho com o empreendedorismo. E aí a gente fecha o sábado com o Geraldo Rufino, também que é um dos grandes palestrantes a nível nacional. Ele sempre está participando desses grandes eventos no Brasil afora, contando um pouquinho da sua história, que já quebrou seis vezes. E aí fala a forma como ele se reergueu, enfim. É uma palestra que vai trazer bastante conteúdo, e ele conta um pouquinho da história do sucesso dele. Palestrantes de peso, tenho certeza que você vai aprender muito na Expo Negócio. E a Expo Negócio, apesar de falar sobre o negócio, mas é um evento para toda a população de cajazeiras e região, não é isso, Tales? Exato, é um momento onde as empresas de cajazeiras e da região podem estar lá expondo seus produtos, serviços, se posicionar. É uma oportunidade que os expositores têm de 12 mil pessoas passarem na porta da empresa deles, que aí no comércio, eu não sei em quanto tempo eles teriam esse quantitativo de pessoas passando na porta. Então é uma maneira, e aí tem várias estratégias que cada expositor pode levar para lá, de vender mais, de captar leads, que é contato para depois da feira fazer algum tipo de ativo e tentar vender, posicionar a marca, fazer network também. Quer queira, quer não, tem alguns expositores ali que o seu modelo de negócio é B2B, então eles vendem para outras empresas e não para o cliente final. Então tem uma concentração grande de empresas lá participando também. Então são várias as possibilidades que a cajazeiras Expo Negócio proporciona, Conrado, tanto para o público em geral que vai visitar, que vai ver muita inovação, lançamentos de produtos, empresas que estão sendo criadas e que vão estar em primeira mão na cajazeira Expo Negócio antes de lançar o seu produto. Tem a possibilidade também de acompanhar desfiles de moda. Ano passado a gente teve essa experiência, foi muito produtiva. Esse ano a gente está replicando de novo, que é o Espaço de Moda e Beleza, onde a gente vai ter desfiles diários. Vai ter algum evento cultural, musical também? Na Praça da Alimentação sempre tem um palco que é montado lá, e aí essa programação é de responsabilidade da Prefeitura, mas sempre trazendo os artistas locais da terra para estar lá se apresentando e dando oportunidade também para que a população em geral possa conhecer o trabalho deles. Tem no nosso... É verdade que mais de 90% já foi vendido? Mais de 95% foi vendido. Mais de 95%. Exato. A gente tem uma reserva que a gente sempre deixa para as últimas semanas, porque sempre atender esse público é isso que sempre chega. Mas aí quem tiver interesse, é só ligar para o número lá da agência do Sebraquinho em Cajazeiras, que é o 99339-9390. Então a partir de duas horas, horário comercial de 8 às 12, 2 às 6, o pessoal está lá disponível para estar atendendo e indicando quais são os estandos que ainda estão disponíveis. E aí, Conrado, eu queria aproveitar a oportunidade e o espaço aqui da audiência de vocês para pedir à população. A gente tem tido alguns problemas com credenciamento, então esse ano a gente está utilizando uma estratégia bem diferente. já está liberado no nosso site, que é o exponegociocajazeiras.com.br para que você faça um pré-credenciamento. Então você vai lá já colocar seus dados para minimizar o tempo de espera na fila para poder você receber seu crachá para entrar na feira. E também um outro ponto que a gente está trazendo é a partir de provavelmente quinta-feira, a gente vai anunciar oficialmente no perfil do evento. vamos estar realizando já o credenciamento, você já vai sair com o crachá, a partir de quinta-feira lá no Sebrae. Então quem não quiser pegar fila, corre lá no Sebrae a partir de quinta-feira, provavelmente vai ser na quinta-feira, eu vou anunciar oficialmente ainda, corre lá no Sebrae e já sai com o seu crachá. Porque quando chegar no dia 16, não vai precisar pegar fila. Quem estiver com o crachá já entra direto. Então a gente está tomando essas medidas como forma de otimizar o fluxo de pessoas. A gente tem uma expectativa de 12 mil pessoas passarem por lá nas três noites do evento. Então a gente está tomando algumas precauções para que não se repita os atrasos que nós tivemos no ano passado. Ano a ano a gente vem identificando os gargalos e vem melhorando, tentando melhorar a estrutura, tentando melhorar os processos, para que a experiência do nosso público visitante seja a melhor possível. Então a feira vem nessa crescente também, porque a gente também está tendo esse cuidado e esse zelo. Vou dar um exemplo. Ano passado nós tivemos um pequeno problema de chuva, no último dia, já próximo ao encerramento, ao fechamento dos portões, do sábado. E foi uma chuva muito grande, molhou muito, os carpetes onde os visitantes passam. E esse ano a gente já tomou uma precaução. Então quem for visitar a feira, a gente não vai passar por esse perrengue, porque todo o piso da feira é elevado. Ele está todo em cima do tablado, 10 centímetros acima do chão. O horário? Então se porventura chover, a água vai passar por baixo. Maravilha. E o horário? O horário. A gente abre a feira a partir das 5h30 da tarde para visitação. Nossa equipe já vai estar lá de prontidão, para quem porventura não tivesse credenciado, poder se credenciar. E com relação ao credenciamento também, Pedro, é bom fazer só mais uma observação. As pessoas que fizerem o credenciamento, ele é único. É guardar o crachá para, se for visitar a feira na quinta, na sexta, no sábado, esse mesmo crachá dá acesso a todos os dias da feira. Então não precisa credenciar de novo, tem que pegar fila e nada. Então quem fez o seu credenciamento é só guardar o crachá que vai ter acesso a todos os dias da feira.